Talvez você seja um dos 10 milhões de desempregados no Brasil atualmente, segundo dados do IBGE, e está com a data de uma entrevista de emprego que pode ser um divisor de águas na sua vida agendada. Ou talvez você seja um dos cerca de 2 milhões de estudantes que irão fazer o exame nacional do ensino médio. Ok, talvez você não esteja em nenhum desses grupos, mas vai me dizer que você não precisa lidar diariamente com situações onde você precisa manter a calma, mesmo sobre forte tensão e pressão. Pois é, é inevitável. Todos nós, sem exceção, lidamos diariamente com situações de forte pressão, onde manter uma estabilidade emocional pode ser o diferencial para conseguimos sair de uma situação embaraçosa e termos um resultado positivo. No vídeo de hoje, vamos considerar sobre algumas práticas que nos ajudarão a mantermos a calma em momentos de pressão. Se esse conteúdo for relevante para você, já deixe o seu like e se inscreva no canal. É gratuito e você nos motiva a trazer mais conteúdo. A pergunta que devemos nos fazer é, como eu administro minhas emoções quando passo por momentos de pressão e estresse? Passar por crise financeira, doenças ou tomar uma decisão importante faz com que nossa capacidade de raciocínio lógico pareça mais complexa e difícil de alcançar. É como se a mente bloqueasse. Por conta disso, é importante que você mantenha a calma e saiba conduzir suas emoções de maneira equilibrada. A primeira forma de recuperar o controle da situação tem a ver com a sua respiração. Pode ser que nesse momento, vendo esse vídeo, você esteja calmo e relaxado. Então você pode até pensar que falar que a respiração vai te ajudar em um momento de tensão seja bobeira, mas não é. Na verdade, a respiração é fundamental e muitas vezes nem percebemos que quando estamos sob forte pressão, mal respiramos. Pesquisas identificaram uma rede específica de neurônios no tronco cerebral que regula a respiração e se comunica com outras partes do cérebro. Sob estresse, nosso corpo tem a tendência a respirar muito rápido, enquanto se prepara para o perigo. Isso é útil se o que você precisa é fugir de uma situação de risco. Mas não é o que deve acontecer quando você está, por exemplo, prestes a falar em público. A boa notícia é que respirando profundo e lentamente você pode mudar a mensagem que seu cérebro recebe de perigo para estar tudo bem. Então na próxima vez que sentir que seu coração vai saltar do seu peito, pense nisso. Concentre-se e controle sua respiração. E por falar em concentração, é justamente essa característica que vai ser de grande auxílio nesses momentos. Quando você está sob pressão, é provável que o seu cérebro comece a pensar várias coisas ao mesmo tempo. É um turbilhão de informações e isso leva embora a sua concentração na situação. Quando fazemos ou pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro tem de fazer mudanças muito rápidas. Ele se sobrecarrega e enche o seu corpo com hormônios do estresse. Ao se concentrar na situação e dizer para si mesmo que você é capaz de resolvê-la ou superá-la, você pode rapidamente passar de uma sensação de pressão para a calma. Uma outra técnica que você pode usar é lembrar das suas conquistas ou lembrar dos momentos em que você se superou. Com certeza essa não é a primeira vez que você passa por situações difíceis. Use suas experiências anteriores como ferramentas. Se você obteve sucesso ou fracassou, não importa, você aprendeu alguma coisa. Esse aprendizado capacita para seus próximos desafios. Procure lembrar-se de momentos que fez a coisa certa, conseguiu resolver conflitos e obteve bons resultados. Se a situação que estiver gerando toda essa pressão for uma prova, e durante a prova você sente que está suando frio e teve um bloqueio mental, peça para ir no banheiro, jogue uma água no rosto, faça um alongamento, tente espairecer por alguns minutinhos. Tudo isso fará com que o seu nível de estresse diminua e você conseguirá retomar a concentração e o foco. Se você vai para uma entrevista de emprego, treine antes. É isso mesmo, pode parecer estranho, mas treinar, praticar, mentalizar tudo aquilo que você acha que vão lhe perguntar, ter tudo isso ensaiado vai te ajudar a manter a calma. Mas claro, seja o mais natural possível. Agora se a situação que faz com que você perca totalmente o seu equilíbrio emocional é uma discussão, o primeiro passo é tentar dissolver a raiva e a impaciência que você tem da outra pessoa. E você não pode fazer isso aumentando o seu tom de voz. Quando você toma a decisão consciente de falar mais baixo, passa a transmitir uma sensação de calma e tranquilidade, acalmando os nervos e o calor do conflito. Saber escutar também é importante. É impossível acabar com um conflito sem escutar o outro de forma atenta e ativa. Discussões nas quais os interlocutores não se escutam não levam a nada, pois as perguntas se sobressaem às respostas e pouco a pouco a razão se perde, o tom de voz aumenta e aí o resultado a gente já sabe. A situação só piora. Por isso, quando o outro estiver falando, concentre sua atenção no que a pessoa diz. Ignore qualquer pensamento de construir uma resposta. E quando a pessoa terminar de falar, você terá as informações necessárias para responder de forma inteligente. Procure desenvolver sua inteligência emocional. A base para a resiliência, a paciência, a flexibilidade e o autocontrole é o autoconhecimento. E essas qualidades só são possíveis de serem aprendidas por meio do entendimento das nossas próprias emoções. A inteligência emocional te proporciona um entendimento das próprias emoções e a capacidade de organizá-las de forma correta. Por isso, se você quer continuar evoluindo em como se manter calmo durante situações de pressão, permita-se desenvolver essa habilidade. Aqui no canal temos bons vídeos sobre inteligência emocional e sempre trazemos temas que irão te auxiliar nos desafios que todos nós enfrentamos quando decidimos nos tornar pessoas melhores. E para não perder nada, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, você receberá em primeira mão todo o conteúdo que postarmos aqui. E lembre-se, o conhecimento muda o mundo e muda as pessoas. E aí E aí E aí E aí